Olá pessoal, Marco Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube desde 2010, há 13 anos, estamos em 2023 agora, né? Pessoal, aulinha de multiplicação, por favor, se inscreva, estamos com mais de 3 milhões de inscritos. Bom, então vamos montar a continha aqui, olha só, então será o número 24, 24, ok? E agora aqui embaixo eu vou colocar o número 1 embaixo do 2, e embaixo do 4 eu vou deixar o espacinho para a gente encontrar o algarismo, tá? Algarismo, 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 algarismo. Número, número. Temos que encontrar o algarismo deste número aqui, tá bom? Então agora eu vou fazer um tracinho, se eu fosse em sala de aula eu não iria colocar o nome em multiplicação, eu iria apenas fazer isso aqui, é para você descobrir sozinho do que se trata, tá ok? Tá legal, e continuando, o que eu faria também? Eu colocaria aqui o número 48, dezena é um 4, e a unidade é um 8 aqui, olha que interessante. E aí sim, aqui embaixo do 8 eu colocaria um 0, ok? Embaixo do 4 eu vou colocar um 4, e aqui esse número aqui eu vou deixar um espacinho aqui para a gente encontrar também da mesma forma que aquele algarismo ali. Temos então dois algarismos para encontrar, eu vou colocar um tracinho aqui, e vou colocar o número 288 aqui, olha. Então analisando aqui no começo, temos 24, opa, multiplicação, né? Esse aqui é o símbolo da multiplicação, então é 24 vezes um número aqui que está faltando o algarismo. Então nós temos aqui uma multiplicação de dois números que contém dois algarismos cada número. Esse número contém dois algarismos, e esse número contém dois algarismos. Então nós temos aqui uma multiplicação de 24 por algum outro número que comece com o algarismo 1. Tem um número aqui que começa com 1. Agora vamos aqui embaixo, já que é a multiplicação, então vamos ver aqui. O que vai dar 8? Para resolver a multiplicação, você multiplica este algarismo por este, depois por este, certo? Para começar. Então vamos lá, quanto vezes 4 te dá 8? Hum, qual será o algarismo que vai aqui, né? Vezes 4 que dá 8. Eu acho que é o 2, o que você acha? Vamos colocar o 2 e ver se a continha dá certo, ó. Algarismo 2. Por quê? 2 vezes 4 é 8. Só que tem que bater com aquele ali também, hein? Tem que dar 4. Vamos ver, 2 vezes 2 é igual a 4. Opa, bateu, hein? Então, por enquanto está certinho, mas vamos continuar para ver o que acontece. Então, na multiplicação, você multiplica este por este, este por aquele, depois você multiplica este por este e este por aquele, né? É assim que funciona, tá? Então, 2 vezes 4 é 8. Por enquanto, encontramos o 2. Eu acho que é ele mesmo. Vamos ver se vai dar esse resultado no final. Tem que bater aqui, ó. Tá? Então, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. Bateu. Terminamos este aqui de multiplicar por este e por aquele. Então, embaixo dele aqui, ó, você tem que colocar o zero ou o sinal de mais. Tanto faz. Eu prefiro colocar o zero aqui, tá? Ok. Terminou este aqui de multiplicar pelos dois. Coloca o zero embaixo dele. Agora, a gente vai multiplicar 1 por 4 e 1 por 2. E vai colocar o resultado a partir daqui para cá. Porque aqui não pode pôr nada, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 4, qualquer coisa multiplicada por 1. 4 vezes 1 é 4. É ela mesma. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. 1 vezes 4 e 4 vezes 1 é 4. Coloca aqui, ó. Opa! Está batendo, hein? Então, zero aqui porque terminou 2. E agora, começamos a multiplicar o 1 por 4, que já está aqui. Agora, 1 vezes 2 é 2. A gente coloca aqui, ó, neste espaço aqui, ó. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo, hein? Então, novamente, terminou 2. Coloca um zero embaixo dele aqui, né? Na direção dele, da unidade aqui, ó. Ok. Vamos para o algarismo 1 agora. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Colocamos aqui. Agora, a gente tem que fazer adição, hein? Sempre na conta de multiplicação com dois ou mais algarismos, temos que fazer adição dos resultados que deram aqui embaixo. Vamos somar este número com este, tem que dar este. Se não der este número, este algarismo está errado, ou talvez este algarismo esteja errado aqui nesta conta. Ou talvez os dois. Então, vamos lá. Vamos ver se deu certo. 8, adição, hein? 8 mais nada é o próprio 8. Opa! Bateu. 4 mais 4 é igual a 8. Opa! Bateu. E 2 mais nada, não tem mais nada aqui, é 2. 288. Então, bateu. Então, realmente, o algarismo aqui é o 2 e o número é o 12 multiplicado pelo número 24. Opa! Tá? E aqui o algarismo era o algarismo 2 que nós encontramos. Então, era 240 aqui, né? Colocamos o 2 aqui. Encontramos, na verdade, né? E ali era o número 12. Encontramos o número 2 que formou o número 12. Algarismo 2, número 12. Tá bom? Agora, eu vou deixar uma continha aqui para vocês, para vocês analisarem também no mesmo esquema. Só revisando aqui rapidinho, que eu vou deixar um exercício para vocês. Vamos ver aqui, ó. Tínhamos aqui 24 multiplicado por 1 e um espaço aqui, ó. Ok. Multiplicação. Qual é o algarismo que é multiplicado por 4? Vamos chamar de número. Qual é o número que é multiplicado por 4 e dê 8? É 2. 2 vezes 4, 8. Ok. Agora, tem que multiplicar ele por aquele também, tem que dar o 4. 2 vezes 2, 4. 4, bateu. Ótimo. Deu 48. 2 multiplicado por 4 e 2 multiplicado por 2. Aqui está. Terminamos o 2, coloca um 0 na direção dele aqui, ó. Ou um sinal de mais. E vamos para o número 1 e vamos colocar o resultado daqui para a esquerda, tá? 1 vezes 4 é 4. Bateu. 1 vezes 2 é 2 que nós encontramos também aqui. Ok. Agora, vamos fazer a continha de mais. Sempre tem a continha de adição na continha de multiplicação, quando os números são grandes, tá? Então, vamos somar. 8 mais nada é o próprio 8. 4 mais 4 é 8. E 2 mais nada é o próprio 2. Pronto. Bateu. Os algarismos estão certos. Agora, vou deixar uma continha para vocês. No mesmo esquema, só vou mudar alguns números, tá ok? Então, vamos lá agora com vocês, tá? Eu vou continuar com o número 24. Vamos lá. Continuando com o número 24, para não ficar muito difícil para vocês, tá bom? Então, 24, não vou falar que continha que é. Vou colocar aqui embaixo do 2, aqui na coluna das dezenas. Vou colocar o número 1 novamente, igual a continha que nós fizemos agora há pouco, que nós acabamos de fazer. E aqui na coluna das unidades, eu vou deixar aqui o espaço também para você encontrar o algarismo que está faltando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um traço aqui agora. Hum, por enquanto não é conta nenhuma, só temos números aqui. Agora, eu vou colocar um símbolo aqui, eu quero que você descubra sozinho do que se trata, tá ok? Tudo isso foi explicado agora há pouco, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vou colocar aqui embaixo, olha o que eu vou colocar, embaixo do 4. Eu vou colocar um 4, ok? Embaixo aqui desta coluna, eu vou colocar o número 2, olha que interessante. E aqui eu vou colocar o número 1. Então, coloquei aqui embaixo o número 124, tá? Pessoal, tudo isso aqui foi explicado agora. É a mesma coisa, não muda nada. Você vai ter que encontrar esse algarismo e vai ter que encontrar um outro algarismo aqui também, que eu vou deixar faltando aqui, tá? Então, novamente, embaixo aqui das unidades, eu vou deixar o 0 novamente. Agora, você já sabe o porquê, né? Embaixo aqui eu pus o 0, você já sabe o porquê. É o mesmo esquema da outra continha, tá ok? Embaixo do 2 aqui, eu vou deixar um 4. Olha que interessante. E aqui, da mesma forma que fizemos a continha, eu vou deixar o espacinho para você encontrar esse algarismo aí que está faltando. Hum, qual será esse algarismo, hein? E aí, eu vou passar um traço aqui também, da mesma forma que nós fizemos. Ok, qual será esse algarismo aqui, hein? E agora, eu vou colocar o resultado da continha aqui, o resultado da multiplicação, que é 200. Olha que interessante. 200 e 64. Qual será a multiplicação que nós temos ali, ó? Nós temos 24. Será que é multiplicação? Será que não é? Não sei, hein? Deu 124 aqui e deu 40. 40, só que falta um algarismo aqui. É o mesmo esquema que nós fizemos ali. Será que vai dar a mesma coisa? Aqui deu 264. Mudou o valor. Era 288. Agora mudou o valor. É um pouquinho menos, hein? Hum, será que aqui será um número menor que o 2? Talvez, né? E que número será aqui? Será que é o 2 também, igual nós fizemos ali? Agora é com vocês, tá bom? Deixa a explicação aí. Fala para mim que continha que é esta. Aqui eu não deixei o símbolo de propósito. Qual é a continha que vai aqui agora, que é obrigatório. Eu vou dar uma dica. Não é multiplicação que vai aqui embaixo. Não é continha de multiplicação. É o que foi explicado ali em cima, tá? E aí sim, você vai chegar no resultado aqui, tá bom? Então faz para a gente, encontra os algarismos, diga qual é a continha que está aqui em cima, qual é a continha que está aqui embaixo e diga quais são os dois algarismos que você encontrou. Tá ok? Então se você gostou, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marcos Ava Matemática há 13 anos aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima. Marcos Ava Matemática há 13 anos aqui no YouTube.